O que mais ataca que vão registrar no mundo desta vez é a casa de um pessoal que está no PEL, que é o que mais ataca da delegacia, vários da prêmio de 20 cidades, mais de 90 pessoas que já foram feitas. E no Ministério da Justiça, ao exorso da Força Nacional, que tem que ver até o fim do ano, da gente, que a Força Nacional, pegaram no primeiro semestre e ajudam principalmente no formato de atraso de orçamento. E no Ministério da Justiça, ao exorso da Força Nacional, que tem que ver até o fim do ano. E no Ministério da Justiça, ao exorso da Força Nacional, que tem que ver até o fim do ano. E no Ministério da JUSTIça, ao exorso da Força Nacional, que tem que ver até o fim do ano, da gente nascida ou até aquele dia em dia. E no Ministério da Justiça, ao exorso da Força Nacional, que tem que ver até o fim do ano para a właści. Acesse o nosso site www.fema.org